Ah, eu vou Vou dar uma volta lá na mata do sapé Onde mora o papamé, o furão e a caipora E o gado fora de hora, faz visita no culeiro É no pé do lageiro, aonde é um samu Mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um samu, mora É no pé do lageiro, aonde é um samu Mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um samu, mora, mora Mas que a minha noiva viu a carreira que eu levei Nos caminhos de passeio, mas vou de gritar Pois eu tô nada com uma linha de valente Bem que é o meu terreiro Pra morte, pra morte me vergonhar No pé do lageiro, aonde é um samu Mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um samu, mora É no pé do lageiro, aonde é um samu Mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um samu, mora, mora Ah, eu vou Eu vou pegar a carabina Eu vou calçado de botina Pra cobra não me morder Que não é de hoje Nem é de ontem Que o bicho vem no terreiro pra morte me vergonhar Mas hoje em dia quem pode ter na certeza Nem que peça, peça a baronesa Que hoje eu vou lhe matar No pé do lageiro, aonde é um samu, mora É no pé do lageiro Aonde é um samu, mora Mas tem minha noiva, viu a carreira que eu levei Nos caminhos de passeio, quase morro de grita Coisa danada, com mania de valente Vem que é em meu terreiro Pra morte, pra morte, me vergonha No pé do lageiro, aonde é um Samu Mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora, mora Vou pegar a carabina, cortar um saldo de botina Pra cobra não me morder, que não é de hoje, não é de ontem Que o bicho vem no terreiro, pra morte, me vergonha Mas hoje em dia, quem pode ter na certeza Nem que peça, peça essa varonesa Que eu acho que hoje vou lhe matar No pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé, no pé do lageiro Aonde é um Samu, mora no pé, no pé do lageiro Se inscreva no canal Ai meu Deus, se eu pudesse eu abria um buraco Metia os pés dentro, criava raiz Virava coqueiro, trepava em mim mesmo Colhia meus cocos, meus frutos felizes Ralava eles todos com cravo e açúcar E punha num tacho pra fazer cocada Depois convidava morenas e loiras Mulatas e negras pra dar uma provada Depois satisfeito de tanta dentada Na boca de todas eu me derretia E ai novamente eu abri um buraco Metia os pés dentro com toda alegria Virava coqueiro, trepava em mim mesmo Colhia meus cocos, fazia taxada Com cravo e açúcar, ficava roxinho Ficava doidinho pra ser mais cocada Ai meu Deus, se eu pudesse eu abria um buraco Metia os pés dentro, criava raiz Virava coqueiro, trepava em mim mesmo Colhia meus cocos, meus frutos felizes Ralava eles todos com cravo e açúcar E punha num tacho pra fazer cocada Depois convidava morenas e loiras Mulatas e negras pra dar uma provada Depois satisfeito de tanta dentada Na boca de todas eu me derretia E ai novamente eu abri um buraco Metia os pés dentro com toda alegria Virava coqueiro, trepava em mim mesmo Colhia meus cocos, fazia taxada Com cravo e açúcar, ficava roxinho Ficava doidinho pra ser mais cocada Cô, co, 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 Cocada pra iaia Cocada pra iaia Cocada pra iaia Isso que não sossega Que me desfrega de mim Isso tem de ser assim Isso que carrego pelas ruas Isso que me faz contar as luas Isso que ofusca o sol Isso que é você e sou sem fim Isso tem de ser assim Isso tem de ser assim Isso que não ouso dizer o nome Isso que dói quando você sonha Isso que brilha quando você chega Isso que não sossega Que me desfrega de mim Isso tem de ser assim Isso que carrego pelas ruas Isso que me faz contar as luas Isso que ofusca o sol Isso que é você e sou sem fim Isso tem de ser assim Isso tem de ser assim Isso tem de ser assim Quero te ver, quero te ver Quero te, quero te ver bem Quero te ver, quero te ver Quero te, quero te ver bem Beijo teu brigo, brigo por um beijo Digo que não ligo, brigo por um beijo Digo que não ligo, desligo o desejo Digo que não ligo, desligo o desejo Eu saco comigo, contigo me vejo Na real, impone o sonho, realejo Quero te ver, quero te ver bem Quero te ver, quero te ver bem Quero te ver, quero te ver bem Quero te ver, quero te ver, quero te ver bem Quero te ver, quero te ver bem Quero te ver, quero te ver bem O Nordeste secou, Mandacaro secou Quando secou Mas eu saquei, escrevi esta missiva Pra minha negadinha, pra minha doida diva Te alegra feio de cara, o espanto na lata Essa nega me maltrata Eu sou doidinho por ela, eu sou doidinho por ela Eu sou doidinho por ela, doidinho por ela, doidinho por ela Amor que é amor, balança Meu amor dança um tango de leveira Oh, jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Por que estás tão triste se o mundo é todo teu? Eu te amo sim, eu te amo não Mesmo que pareça absurdo esse refrão Eu te amo sim, eu te amo não Mesmo que pareça absurdo esse refrão Quem vê máscara, máscara Não vê coração, máscara, máscara, máscara Não vê coração, mais eu te amo Não vê coração, mais eu te amo Papel, mafinha e fel Aonde mora esse rapincel Se a paixão morreu Vem dançar, bolero de rapão Sou cavalo pra teu santo Esperanto de Hebreu Eu sou o Espírito Santo Que baixou no Galileu Galês, senegalês, galante Labirinto sem teseu Amandinga, quebrando Canto de Orixá Acho que eu chamar, achos nem melez Oh, achos nem melez Oh, achos nem melez Quero te ver, quero te ver, vem, quero te ver, vem Quero te ver, quero te ver, vem, quero te ver, vem Quero te ver, quero te ver, quero te ver, vem Quero te ver, quero te ver, vem, quero te ver, vem Quero te ver, quero te ver Quero te, quero te ver, bem Quero te ver, quero te ver Quero te, quero te ver, bem Quero te ver, quero te ver Quero te ver, quero te ver Quero te ver, quero te ver Quando você olha no meu olhozinho Com seus olhos de, com seus olhos de, com seus olhos de Jesus Cristinho O dia para, a noite anda Se mal começa o dia vinda A noite cessa, se o dia manda E já começa a noite clara O dia ainda, o dia para A noite anda Se mal começa o dia vinda A noite clara A noite cessa, se o dia manda E já começa a noite clara O dia ainda Olhos santos, santos olhos Olhos de quem quer ver o que ninguém vê Quer ver o que ninguém quer Olhos santos, santos olhos Olhos de quem quer ver o que ninguém vê Quer ver o que ninguém quer ver Furacão, avião Lamparina, sina, carnificina E solidão Quando você olha, quando você olha Quando você olha no meu olhozinho Com seus olhos de, com seus olhos de, com seus olhos de Jesus Cristinho Quando você olha, quando você olha Quando você olha no meu olhozinho Com seus olhos de, com seus olhos de, com seus olhos de Jesus Cristinho O dia para, a noite anda Se mal começa o dia vinda A noite clara A noite cessa, se o dia manda E já começa a noite clara O dia ainda O dia para, a noite anda Se mal começa o dia vinda A noite clara A noite cessa, se o dia manda E já começa a noite clara O dia ainda Olhos santos, santos olhos Olhos de quem quer ver o que ninguém vê Quer ver o que ninguém quer Olhos santos, santos olhos Olhos de quem quer ver o que ninguém vê Quer ver o que ninguém quer ver Furacão, avião Lamparina, sina, carnificina E solidão Quando você olha, quando você olha Quando você olha no meu olhozinho Com seus olhos de, com seus olhos de Jesus Cristinho Ah, 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 ah Quando você olha, quando você olha Quando você olha no meu olhozinho Com seus olhos de, com seus olhos de Com seus olhos de Jesus Cristinho Não, eu não consigo Acreditar no que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Não, eu não consigo Viver sem você Volte e venha ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu Seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem no meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada, eu não consigo mais viver dentro de mim Já nem sei quem sou Você brincou E que ainda é meu Só meu Seu amor Hoje é mais um dia de tristeza para mim passou E ainda é meu É um sonho meu Não, eu não consigo след madá-la Não, eu não sei VocêDC Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim, é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor Vou comprar dois automóveis Um pra mim, outro pra ti Vou comprar mais dois imóveis Um pra mim, outro pra ti Mas isso não constrói nada Porque o que você precisa não se pode comprar Porque o que você precisa não se encontra num bar Porque o que você precisa é muito sim, é muito singular Eu sou teimoso, eu vou comprar dois automóveis Um pra mim, outro pra ti Vou comprar mais dois imóveis Um pra mim, outro pra ti Vou jogar toda esperança numa conta de poupança Pra você gostar de mim Mas isso não constrói nada Porque o que você precisa não se pode comprar Porque o que você precisa não se encontra num bar Porque o que você precisa é muito sim, é muito singular Eu sou teimoso, eu vou comprar dois automóveis Um pra mim, outro pra ti Vou comprar mais dois imóveis Um pra mim, outro pra ti Vou levar você pra Copa Vou levar você pra Copa Vou lhe mostrar toda a Europa Pra você gostar de mim Mas isso não constrói nada Mas isso não constrói nada Porque o que você precisa não se pode comprar Porque o que você precisa não se encontra num bar Porque o que você precisa é muito sim, é muito singular Eu sou teimoso, eu vou comprar dois automóveis Um pra mim, outro pra ti Vou comprar mais dois imóveis Um pra mim, outro pra ti Um pra mim, outro pra ti Um pra mim, outro pra ti Meu santo herói, convícito Nascido num dia de sol Lá pras bandas do infinito Um fuzileiro, um fuzileiro, um fuzileiro de elite Um bandoleiro, um bandoleiro, um bandoleiro, um biutre Lixo entre outros bodes 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 Quase nunca vou à festa Não vejo televisão Não gosto de usar vermelho Não me banho com loção Não sei falar esperanto Conversar fiada eu não Quando durmo sonho, sonho Quando acordo como pão São Judas, São Benedito São Cosme, Cristinho meu A paixão é roupa velha Que o rato da dor roeu Que o rato da dor roeu Passo horas só passando Como ferro que só passa Cachaça boa eu conheço É pelo brilho da taça São Benedito, São Cosme, Cristinho meu A paixão é roupa velha Que o rato da dor roeu Que o rato da dor roeu O carro que eu andava Parou pra trocar pneu A existência é um carro Na oficina de Deus São Judas, São Benedito São Cosme, Cristinho meu A paixão é roupa velha A paixão é roupa velha Que o rato da dor roeu Que o rato da dor roeu Jurema deu um estrondo Que toda a terra estremeceu Por onde andam os companheiros da Jurema Que até hoje não apareceu Jurema 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 Oh Jureme, Jurema É uma cabocla de pena Filha de Tupinambá Rainha das saguareias Nunca tirou pra errar É uma cabocla de pena É uma cabocla de pena Jurema 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 Oh Jureme, Jurema Jurema Oh Jureme, Jurema É uma cabocla de pena Filha de Tupinambá Rainha das saguareias Nunca tirou pra errar É uma cabocla de pena E é uma cabocla de pena Filha de Tupinambá 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 Aê, Juremer, aê, Juremer, a folha caiu serena lá pra dentro do gongar. Aê, Juremer, aê, Juremer, a folha caiu serena lá pra dentro do gongar. Eu não sei dizer, o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Eu não sei porquê, eu temo em dizer, o que amo você. Se eu não sei dizer, o que quer dizer, o que vou dizer. Se eu digo pare, você não repare, no que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Se eu digo pare, você não repare, no que possa parecer. Se eu digo venha, se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, pro meu fogo acender. Se eu digo venha, você tem a lenha, pro meu fogo acender. Se eu digo venha, pro meu fogo acender. Jesus, Jesus, Jesus Tumuliei, aiei, tumuliai Tumuliei, aiei, tumuliai Cortei o dedo quando você se foi E ainda não sarou Só quando você voltar, meu amor Aí eu paro de sangrar Cortei o dedo quando você se foi E ainda não sarou Só quando você voltar, meu amor Aí eu paro de sangrar Minha mãe falou Não se assuste, minha filha Se na hora você sangra Minha mãe falou Não se assuste, minha filha Se na hora você sangra Eu não sangrei Eu não sangrei Antes da hora Eu não sangrei Eu não sangrei Eu sangrei depois da hora Eu sangrei depois da hora Cortei o dedo quando você se foi E ainda não sarou Só quando você voltar, meu amor Aí eu paro de sangrar Amigo, se andas Triste Vai pra uma brincadeira Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira Se é por falta de dinheiro Te dou trabalho na feira Se você não quer, tem quem queira 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 Ela gosta é de ti e é uma mulata parceira Se você não quer tem quem queira Se você não quer tem quem queira Se te dou esse conselho É pra tu sair dessas neiras Se você não quer tem quem queira Se você não quer tem quem queira O amor é muito bonito E ele não tem paz maceira Se você não quer tem quem queira Se você não quer tem quem queira Portanto não bota fora A tua alegria brejeira Se você não quer tem quem queira Se você não quer tem quem queira Vai viver a tua vida Que ela é breve passageira Se você não quer tem quem queira Se você não quer tem quem queira Se quer quer Se não quer tem quem queira Vai querer, vai querer Se não quer tem quem queira Se quer quer Se não quer tem quem queira Vai querer, vai querer Se não quer tem quem queira E se quer quer Se não quer tem quem queira Vai querer, vai querer Se não quer tem quem queira Se quer, quer, se não quer tem quem queira Se quer, quer, se não quer, se não quer Se quer, quer, se não quer, se não quer Se quer, quer, se não quer, se não quer Se quer, quer, se não quer, se não quer, se não quer Se quer, quer, se não quer, se não quer Tem que entender